Música Fala ai galera, beleza? Hoje eu estou trazendo aqui pra vocês mais um preview E hoje eu vou trazer o que? E eu vou trazer o preview da Hot Toys São figuras da Hot Toys nesse preview duplo aqui Então vamos começar o preview agora mesmo Bom galera, começamos com essas figuras da Cosbaby Hot Toys Star Wars Que ai a gente tem essas mini figuras que são muito fodas Como o mini Darth Vader, o mini Boba Fett, o mini Starry Trooper e o mini Tim Proto Nós vemos que essas figuras ai estão muito fodas, capaz de ser tão pequenas estão muito fodas Da Hot Toys Está muito maneiro esse Darth Vader Esse Boba Fett está incrível Se não me engano lançou o Despertar da Força E eu achei surpreendente um foda os do Star Wars da Cosbaby Está muito maneiro, está muito foda, está muito detalhado eles estão muito maneiros E eu acho que eles vão lançar pelo final do ano, por ai eu não sei Mas eu achei que ficou muito foda, parabéns ai Hot Toys E agora a gente está vendo ai que tem os Hot Toys do Esquadrão Suicida Que está o Pistoleiro, o Coringa e a Harley Quinn Estão muito fodas Mas tem um incrível problema nessa foto A Hot Toys está escondendo da gente os rostos deles Para a gente ficar ansioso para essas figuras lançarem as fotos E mais coisas sobre elas Mas ainda para ver um pouco da foto galera Eu não cortei, não fiz nada Sério A foto é assim mesmo Pelo menos a Hot Toys está anunciando que vai ter a Harley Quinn Um outro Coringa né, porque eu fiz um vídeo Um preview ai para vocês que tem um Coringa né Que foi aquele preview lá que tem o Batman E o Coringa dos Esquadrão Suicida né E galera, também o Pistoleiro está muito foda ai a roupa dele Não dá para ver o rosto né, mas dá para ver a roupa Está muito foda a roupa deles A da Harley Quinn está demais O do Coringa está muito foda E o do Pistoleiro está incrível E também tem essa outra foto ai né Que é o Coringa sem aquela camisa né Sem nada Sem o jaleco, sem nada né E parece que a Hot Toys vai lançar Três Coringas né, se não me engano Porque ele já lançou aquele Vai lançar esse Vai lançar esse também Então é três Coringas ai da Hot Toys E se não me engano Pode lançar mais um né Que a Hot Toys é assim Ela veio fazendo até hoje, ela está fazendo o Homem de Ferro 3 É sério até hoje Então galera, vamos para a próxima figura Parabéns ai Hot Toys Bom galera, a próxima figura é o Demolidor da Netflix né Que muitos devem aí, são fãs né Da série do Demolidor De TV né, digamos assim Uma série de super herói né Do Demolidor né Que essa figura ai do Demolidor ficou muito foda Ficou O rosto está muito maneiro Mas não tem outras fotos galera Tem só essa foto mesmo ai né Que é que está escrito ai Demolidor né E a figura né Mas, essa foto é incrível Está muito foda esse Demolidor né Que vem com uns Um chacos dele né Ali E a coloração está muito foda né Aliás, a foto está até um pouco editada ai né Da Hot Toys Né Mas, esse Demolidor vale a pena pegar É muito foda Né, se não me engano Esse Demolidor pode sair no ano que vem né Ou no final do ano né Eu não sei Mas aqui no Brasil Pode ser no ano que vem né Mas O Demolidor está incrível Parabéns ai Hot Toys Mais uma vez Bom, se você gostou desse vídeo Dá um like Que é muito importante no canal Se você não é inscrito Se inscreva E E Vai vir muito mais pra ver Do que esses Né Aliás Está cheio ai de Coisa nova ai né Info que você vai trazer Para vocês ai né E Tchau A gente se vê Tchau